Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Vamos que vamos né pra mais um vídeo de Free Fire Eu queria agradecer, a gente bateu 15 mil inscritos galera, agradeço de coração cada um que está aí acompanhando tá Cada like que vocês dão, cada comentário ajuda bastante Vamos que vamos então pra uma partida de gladiadores, vambora E começou, ai 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 tropa, duas ump Tá aqui comigo Caminhadas Bora, bora, bora Bora KN Bora Brilha moleque, eita Boa Nossa, deixei o cara minha daço velho Ele acertou um capão nele né Acertei capa ainda, não sei que nem eu matar Acertei Ui, o cara rushou aqui em mim, cuida a costa Ah velho Ah velho, ele fupeta esse louco aí, cara Cê tá doido Vamos ver o que eles vão pegar Vamos ver o que eles vão pegar Deserte Eita Só desert, quer ver? Provavelmente Então os cara joga velho Já rushou aqui na base, ó Nossa Meu, só uma velho Tomou na pinha Toma no coco Toma, toma Meio rushar de bocão Vai aonde meu filho Ó, ele tá rushando aí de novo Tá aqui de novo Os dois Ai, tomei agora Tá os dois juntos velho Vai Ai Boa Meu, que bala velho Nossa, que bala Quase, quase Quando vê os dois assim, louco Não tem nem pra onde correr Prava de coisa Vou acertar uma faca na cabeça, Jill Ah, não acerta Tá rushando aqui Ai, caraca Tá miadaço Boa Ui Boa Ai Ele joga bem Ele joga bem, velho Ele é bom, ele é bom Nossa, tom barra 4, velho Mas eu dei um daninho Só Só pra dizer que eu não ajudei Ai, ai Pô, carinha Tá atacando o vado Vamos, costa Ah, que boi Ah, que boi Boa Toma, toma, toma É isso aí, rapaziada Já deixa o like aí Se inscreva no canal Vamos que vamos Gladiadores Toma, toma, toma Vai ser um soco Um piseiro E SVD Pode escolher um pide de novo Como isso Foi eu não Foi eles Ah, a gente pode só escolher uma vez Sim, sim Deixa eu cortar Tem esse mais um Boa Ai, ai, ai Buguei, buguei, buguei Ai, quase Boa, boa Nossa, nem tirei nada de vida Bata 3 Vamos ver Vamos ver o que vai dar É agora, hein Tem que empatar Ô, um só tá rushando, mano Tá ligado? O outro tá vindo lá pela direita Até sempre Tem que pegar Ó, aqui ó Os dois aqui juntos Ai, 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 ai Pega pra cabeça Bora pra próxima, rapaz É, vamos Ai, ai, ai Aqui ó Costa, costa Caraca, velho É o Homem-Aranha Meu Deus Toma Só pechones Tem que ser assim, né Um a mais de dano que tu, hein Tô Tô carregando Você tá doido, cachorro Aquela lá, acho que Sei lá Praticamente eu joguei só aqui, mano A outra? Toma Tu carrega, né, velho Carrega não é pro buraco Ah, vou estourar peito Nesse louco Mais um Ele tá ali em cima Tá, cara, velho Vai descer Toma na cara Essa peca Toma na cara Essa peca É só pechones Peito Peito também mata Não dá nada Importa não, está aí Juntando que vem Um piseira Bora, bora, bora Toma Também gosta Mais duas up, velho Que isso, cara Tá pelão, hein É, mano Quando a bala de um acaba Pega a outra, né Ó, ninguém saiu da base Tá lá os dois Mas eles estão parados Um matei Ah, o outro quitou Ah, começou Patifaria Vai ser fácil Até competir Eu, minha última ali Pois é Tem que perder, né Tá parado, né Tá parado Toma, toma Pechones Pechones Ontem a gente amassou Na live lá Tava da hora, velho Tava maneiro Tava pocando a tropa toda Todo mundo jogando Todo mundo E jogou E a W Ou não foi ele que escolheu Escolheu sozinho Pronto Bora Bora Bora, bora, bora Tropinha Mac 10 Coisa arada Vamos ver qual que é Dos caras Já marquei um Dei capa Dei capa Amarelo lá Opa Ajuda aqui Cadê tu, homem? Cadê tu, homem? Tu quis assistir ou morrer, né, velho? Eu tava vendo ali Eu tava vendo ali Pra ver se você pode vir a matar, né, pô É tua, velho Bora, bora, bora Começar já ganhando, velho Os caras nem deram no teu... Ó lá Teu colete Tá quase só o desenho, velho Ui, ui, ui Toma a capa Toma a capa, moleque O cara desceu ali Ô, tá com a fama você também, hein? Tô, tô Mas eu tirei Também vou arrancar essa Vai pesar aqui no meu inventário Caraca, velho Tava ajeitando o negócio Toma Frigionis Capone Toma Foi os dois, né, papitos? Que isso, cara? Tomaram o capa, velho Vai o quê? Vai o quê? Escolha aí Ah, tu que manda, velho Vou na tua Legal Um piseira Boa É o único que eu gosto, então Meu Deus Desenhei o cara aqui Mas acertei o capa Toma Toma Ela me pergunta Por que que eu fumo tanto Eu quase nunca respondo Sem Sump de canto Tomou capa, marcado? Tomou capa também Toma Toma Miadaça isso daí, ó Tá pulando Tomou capa agora Tomou capa, compro Contro, contro Ai Tá miado Muito miado Tá Tá aí Tá aí no gelo Tá no gelo Um presentinho pra você Deixa eu deixar aí Ui Ele Ele reloadou Dois kits, mano Ele tava muito miado Você tá doido Ih Correu Boa 4x0 É, mas ele tava muito miadaça Duas AW, quer ver? Toma Vamos tomar sacode agora Vou só ficar aqui, ó E eu vou mirar ali, ó Não Vou de MP4, hein Ó, ó Hum, quase que eu não tô Não tenho mirar Não Toma 160 Passou aí Boa Tá mirada, fede Sleep BR, é isso aí Amanhã que reinicia Ai, ai Vamos rushar então, né Hanqueado É Não, mas já vai acabar Já entrando Tô nem ligando, pô Capa no mercado Também dei capa Foi aqui É o minha laça aqui, ó Marcado Antes da volta Dá pra pegar ele nas costas Vou pegar ele aqui, ó Fiz marcada aí, ó Toma, toma Toma, moleque Esse Guga aí Será que não é boteco? Quem? Sei lá Será? Hum Tá com O ícone de boteco Tá merdão, velho Ai, eu Caraca, eu dei VK, mano Boa Ele é um absurdo Ui, não é boteco não É bom, é bom Eu também levei capa Nossa E sobe capa no moleque É que, ó Ele tá com o ícone de boteco E tá com Sem habilidade, tá ligado? Uhum Não sei Bora Bora, 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 bora Tá, cara Dois negócios ali Lá em cima Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Onde é que tá o outro? Tá aqui Tomou o capa Vive, vive Tá aminhando Para, vai dar de cara que eu sei E toma Capones Só que não Nem foi capa O capa amarelo, né Rei da ciência invertida Melhor coisa, pô Pelo menos Ninguém te chama de hacker É, tem isso, né Só de boteco Meu Deus Tomei muito Matou um Tem essa mania de agachar, velho Uma hora vai dar ruim Não, não Deu bom Tá dando bom Na última lá Aquelas partidas de ontem Tá lá dando bom Na livezinha mesmo Salvou alguma CS, velho Se agachar ali Só que tá Daí Deixa eu ver o negócio Eu agacho Ah, deu Tem que Qual botão Você usa aí? O Z Ele é muito Anjo, não? Cara, eu O cara é molador, cara Eu gostava de Usar uns Mais perto Que tem, entendeu? Dei capa Nesse marcador E o cara do meu lado O Google Tá atrás de tu Aí, ó Tá aí Tá aí, tá aí Lá é ele Nossa Ganhando Boa Ui, ui, ui Eu, aqui eu jogo bem Dei, chega na CS, mano Peidando a farofa Uhum Joga mal, não Não dá de entender, mano Até na rank é assim Pois é, mano Dei dois capas Não marcados Puxei nele Dei um capa Não marcados Aí, também A data tá ligando Boa É isso aí, tropinha Ganhamos, né? Mais uma Treinadinho Vamos que vamos Se você gostou Deixa seu like aí Deixa nos comentários O que você achou 10 kills É isso aí, ó E fechou, galera Até o próximo vídeo Falou Tchau